Nesse vídeo eu vou te mostrar como você colocar um áudio no status do WhatsApp. Um áudio em qualquer conversa, mas veja um detalhe. Olha aqui, eu mandei um áudio e eu quero colocar ele no status, veja só. Para eu poder fazer isso, eu vou clicar e segurar em cima do áudio que eu enviei e agora eu venho nessa seta aqui no topo, em encaminhar aqui e eu tenho a opção de meu status, olha só. E aí eu clico e agora eu vou compartilhar no status. Veja, já compartilhei, só que eu vou mostrar um detalhe. Inscreva-se no canal Cosmonauta Virtual e ative o sininho das notificações. Beleza, só que veja um detalhe importante. Voltando aqui na conversa, se eu for na conversa que não é minha, numa conversa de outra pessoa, igual aqui, a pessoa que sou eu mesmo aqui numa outra conta, mas ela me respondeu, ó. Se eu clicar, segurar e for em encaminhar, por privacidade eu não consigo colocar nos status. A não ser que você grave com o gravador de tela, esse áudio aí no caso, e aí você envia depois. Mas assim não tem jeito. Por privacidade, não vai aparecer pra você pra colocar no status o áudio de uma outra pessoa. Só dá pra colocar áudio que você mesmo enviou. Tá bom? Então, obrigado. Até o próximo vídeo.